Questão é a Tauhusi, comandante de trânsito do município dele, Inspirador Domingos Sarmento, base oralista, quinta semana, e já cai coli. Tua Domingos Sarmento, polícia se já lo passa a revista a motorizada, e já circula, e já dilaram. Onde identifica o motorista, e já coloca a capacete na tua estándar, se já para onde aplica multa. Tama é Domingos, o motorista, e já vai ir a conduz motorizada tem que usar a capacete estándar, e já protege o aluno. Tua Domingos Sarmento, polícia se já lo passa a conviver. Se usa capset, para que o que usa capseta, a tua estanda. Isso não preocupa, talvez, também. A maior parte de que o acidente é fatal, sempre acontece. A gravidade não é parte, ou seja, parte ou não, parte ou não. Então, quando ou não, quando o aluno faz, não se torna, não se torna. Claro, talvez, a vida envolva acidente. Nós dizemos que essa casita é melhor. E a gente tem que dizer, não sei que essa casita é melhor. Nós somos querem ter Casita Robo, mas a gente se utiliza, é um exemplo. Vamos dizer, eu estou falando de como nós temos feito casita. E o caminho tocando, como sempre faz Ribakias, nós temos que sermos no Brasil, nós temos que sermos no Brasil. Nós temos um Brasil. Mas em inglês não é um helme ou um capsaço de estandar, mas não é o S&E. E depois tem que fazer o esponsor, e o capsaço de ser considerado que é um acidente de segurança. O que é importante é que a gente preenche os requisitos para dar a lote de estados, para ir a ultrapassar. Mas isso é uma vantagem para salvar a vida. Durante a semana idanei, PENTEL resista caso acidente de tráfego Ramoto Cronuloresinhito, que se número refere e acaso se não recinhar, resolve tuir família, caso ne bem acceda ao processo e já se não recintou. Napoleão Saver, Zovia da Costa, Zémen.